Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quero amor Fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma Quero amor Fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria Meu amor que está aqui Tinha suspirado Tinha beijado o papel devotamente Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas Como um corpo ressequido que se estira num banho térmico Sentia um acréscimo de estima por si mesma E parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante Onde cada hora tinha o seu encanto diferente Cada passo produzia um êxtase E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações Amor, I love you 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 Amor, I love you